A raposa e as uvas Num dia quente de verão, a raposa estava passeando por um pomar e viu um cacho de uvas pendurado na videira, mas estava em um galho muito alto. Recuando alguns passos, a raposa deu uma corrida e um salto, mas não alcançou o cacho de uvas. Voltando-se novamente com um, dois, três pulos, mas sem sucesso. Contrariada por não conseguir apanhar nenhuma uva, a raposa torceu o focinho, dizendo Tenho certeza de que estão azedas. Deixa para lá. Uvas azedas só para cachorros. E foi-se embora. Muita gente age assim. Despreza o que não consegue ter. Fim Muita gente age assim. Muita gente age assim. Muita gente age assim.